Alguns de vocês podem achar que eu exagero muito quando eu digo que esse rapaz sofre muita perseguição. Na última vez, mesmo que eu entrei no Facebook, eu vi postagens de mulheres tentando destruir a imagem do Biel, unicamente, sabe por quê? Por ele ter vencido essa prova aqui, unicamente por isso. Curiosamente, essas mulheres não se manifestavam tanto antes dele vencer a prova do fazendeiro. Mas depois que a Jojo acusou ele falsamente do racismo reverso, porque não foi encontrado prova até o presente momento disso, mas foi encontrado prova da mentira da Jojo quando ela disse que não abraçou o Biel. Então aqui vamos fazer um react da vitória dele que fez com que muita gente ficasse mordida de raiva. Vamos aqui fazer o react desse momento inesquecível. É isso aí. Nessas horas o Matheus deve estar falando Porra, eu tô velho mesmo, hein? Olha, eu já vi coisa romântica, mas desde em cima dos cacos de tijolo de misera foi a primeira vez que eu vi. Primeiro para mim. Obrigado para ganhar. Para você, Aline. Podem ficar com mais raivinha, porque não tá funcionando até agora, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.